Oi gente, meu nome é Julia Farjado, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu participei do evento do Dilson em 2012. Pra mim foi muito bom, porque ajudou muito na minha carreira. Eu acho que se eu não tivesse participado do evento do Dilson, eu não estaria aqui hoje. Como eu já fiz bastante viagem, bastante trabalho, foi tudo por conta da convenção do Dilson. Então me ajudou bastante na minha carreira, foi muito importante pra mim. E até hoje, tudo que aconteceu, eu estou onde eu estou até hoje, por causa do evento, por causa da minha agência, a VZM Models. Se não fosse a VZM, se não fosse a convenção do Dilson, eu não estaria onde eu estou. E eu agradeço muito a todo mundo pela oportunidade e por tudo. Eu estou aqui no São Paulo Fashion Week, acho que é a minha segunda temporada. Fiquei dois anos pra fazer São Paulo Fashion Week, porque eu estava morando fora. Aí não teve como eu vir pra cá pra fazer. Pra mim, a primeira temporada foi bem complicado, porque era o primeiro desfile em São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week pra mim era uma coisa muito grande. Mas quando eu fui pra fora, eu aprendi mais, fiquei mais experiente com tudo. Aí dessa vez eu estou bem mais tranquila, está bem de boa pra mim, mas é uma sensação muito boa toda vez que eu participo do São Paulo Fashion Week, porque é mais trabalhos, é mais tudo. Então é muito bom. Pro meu pai foi meio complicado, porque eu sempre fui princesinha do São Paulo, igual de nova. Eu vim morar em São Paulo em 2015, eu tinha 15 anos. Aí eu vim morar em São Paulo, e depois de dois meses, três meses, eu já tive castings pra ir pra fora. Aí quando eu fiz 16 anos, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi pra Londres. Aí já comecei a criar mais experiência. Pra mim foi tranquilo, porque sempre foi meu sonho. Pra mim não teve dificuldade nenhuma em vir aqui pra fora. Foi bem de boa. E até hoje eu gosto muito. Acho que eu não falo com essa vida não, gente. Foi bem difícil pra mim chegar onde eu estou, porque você tem que estar totalmente dedicado à carreira. Você não pode fazer merda. Se você fizer merda, atrapalha tudo. Eu vou confessar que eu já fiz merda, já atrapalhei, já perdi muito esse trabalho por conta de coisas que eu não fiz, que eu devia ter feito e não fiz. Mas graças a Deus é o meu book, ele me ajudou bastante também a chegar onde eu estou. E gente, não é fácil nem um pouco, porque você tem que se dedicar 100% porque não é uma coisa muito fácil. Todo mundo acha que é só lá desfilar e pronto, posar pra foto. Não, não é. Você tem que ir em casting, fazer um monte de coisa. Não é fácil nem um pouco. Eu já acostumei com essa vida, com essa correria, correria mesmo, muita correria, sem desfile. Quando não tem desfile é bem de boa. Então, eu já acostumei, eu gosto muito. Eu indico que vocês participem da Convenção do Dilson, porque é uma coisa muito boa, me ajudou muito na minha carreira. Se não fosse a Convenção do Dilson, eu não estaria aqui. Eu queria mandar um beijo pro Dilson também, falar com ele que muito obrigada pela oportunidade. Eu sou muito grata a todos vocês, toda a equipe, todo mundo. Vocês me ajudaram bastante. Beijo e espero ver vocês logo.